Mais um vídeozão começando aqui no canal, rapaziada, e hoje é o dia da gente fazer o registro do Luca. Isso mesmo, rapaziada, registro do Luca a gente vai fazer hoje. Não sei o que já vai me chamar. Já me arrumei. Já tô meio que arrumado aqui, carinha de tacho. E vambora que eu vou lá fazer o registro do Luca. Também tenho que passar no mercado pra comprar algumas coisas aqui pra casa. E vambora, gente. O vídeozão de hoje é o dia mais emocionante pra mim, fazer o registro do Luca. Não sei se eu preciso que a Carla vá junto, mas com o que ela tá pós-cirurgia não tem condição dela ir junto. Então, provavelmente, não sei o que eles vão dizer lá. Era pra gente ter registrado lá na maternidade mesmo, que tem um cartório próprio do Santa Joel. Só que vai ser muito noite. Muito noite é foda, né? A gente saiu de noite, então a gente acabou não indo lá. E deixamos pra ir no que tem no shopping. Então, a gente tá arrumados e rambora. Agora, vambora, 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 vambora. Agora que eu entendi. Se eu só lavo os documentos e a pessoa vambora, vambora, vambora pro lá. Que eu tenho um ratinho pra meu filho. Entendeu? Isso que é foda. Gente, o negócio é o seguinte. Tô indo lá agora já pra fazer o registro do Luca. E eu peguei os documentos. Os documentos que eu acho que é o necessário, gente. Que é... Vou levar uma pastinha. Aí. Juntos com os documentos meio da Carla. E seja o que Deus quiser. E rambora, rapaziada. Rambora. Calma, tia, que eu tô passando. Vambora que talvez no caminho encontre a minha sogra. Ela tá saindo do serviço. Aí tô fazendo cálculo pra ver se eu encontro ela pra vir pra casa. E bora, né, gente? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o seu like, gente. No Instagram eu tô bem mais ativo, gente. Porque eu vou trazer mais uns vlogs da nossa rotina. Lá vai ter muito reels. Reelzinho curto. E uns vlogzinhos do meu dia de treino. Rotina com o Luca, com a Carla. Então, não se esqueça disso. E muita live na Twitch que eu vou começar a fazer, gente. Então, vambora. Gente, tem uma coisa que eu não gosto. Tipo assim, literalmente o que eu não gosto. É de pegar trânsito, velho. Eu tô com uma cota parada aqui. E nada de... Deu andada. Já tá tipo uns 5 minutinhos que eu tô parada. E eu só preciso ir no shopping que é tipo... Pô, nem 10 minutos de casa, gente. Vocês terem noção de como tá divino ficar aqui parado. Haja paciência, meu janeiro. Haja paciência. Que eu tô fuxicando a vida dos outros que vai andar na aula. Tchúru 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 Sometimes we can open and make this in some space by a major company ?? ?". A 100 Bete Oficial que a Rússia taki meu deus ou tcha E aí a felicidade a milhão agora a gente não a continuidade de um dia depois de felicidade em casa eu compro vocês com o nome certinho do lucro fazendo uma brincadeira com ela e vou ver tudo que ela vai decidir a gente fizemos o registro do Luca tudo certo e aproveitei pegar um sorvete que eu tava uma vontade né o Luca tava com vontade como eu e rambora para casa a gente mano eu fiquei 37 minutos no shopping para fazer tudo isso muito rápido e mano me compraram 30 reais de estacionamento que desgrama me perdi aqui de casa mano entrei uma rua aqui que eu não sei onde eu tô e minha internet não tá funcionando velho porque tô pegando muito trânsito eu não pego trânsito para ir para casa não do jeito que eu tô pegando e eu acho que eu me fudir que literalmente gente eu não sei eu não sei onde eu tô velho a forma não conheço essa rua velho e eu tenho fluxo onde tem mais carro eu tô indo eu vou ver se eu me familiarizo com algum lugar aqui porque mano não acredito velho puta que pariu mano não acredito que eu perdi queria tá muito de meme e eu tenho perdido só que a situação tá piorando porque eu não acho uma placa aqui que fale de onde eu tô velho o cara eu tô rodando já tem uns 20 minutos velho eu não sei onde eu tô mano eu tô tipo assim choque velho choque não né porque qualquer coisa nós achar alguém para falar o local mas eu não sei onde eu tô meus amigos não faço ideia e tem um retorno ali para minha direita agora se esse retorno retorno para onde velho que eu peguei uma reta eu entrei na mão errada na primeira esquerda e eu acabei entrando na segunda esquerda eu falei falei pô não é possível que a segunda esquerda vai me levar para um lugar tão longe velho eu vou fazer o seguinte eu vou andar mais uns 10 minutos reto se eu não achar nada eu vou pegar o próximo retorno e volto tudo que eu vim é a única opção meus amigos que caralho é viu gente eu tô voltando o caminho não tem jeito vou ter que voltar e vai ser isso vou voltar até o shopping do shopping eu pego a outra entrada que seria a correta que pô velho eu tô em juriado aqui velho tô rodando tem horas minutos daqui a pouco minutos virar horas o rapaziada que estresse viu na moral usem usem e que abusem de um gps você não vai ficar igual eu uma paçoca rodando sem saber onde tá você viu amor a mulher que errou sogra não foi eu te juro já mandei ele foi ele para morar lá no seu pai não é isso que não nossa nem ela tá meu pai que sabe sobre a minha mão e aí e aí e aí e pronto nossa menina que é de repente e aí 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 viu a coisa mas como bonitinha porque aparece nome dos avós paterno materno ele tem os dois os dois eu não tenho um do mato é o nome do paterno sim aqui ó do meu pai da minha mãe Valentino mas que hospital maternidade aqui é CPF sobre que chique o meu tá lá graja o CPF é o dele é o CPF já vou logo pedir uma conta e agora eu posso pedir esse CPF eu posso pedir apediatra agora no nome dele né sim que legal e a gente vai fazer o RG dele eu vou até mas acho que não vale a pena fazer eu acho que agora então rapaziada esse foi o vídeo eu vou para vocês até o final para descobrir qual que é o nome do Luca o nome dele ficou Luca Borges Mazieiro gente que é o Borges da mãe da Carla e o Mazieiro do meu pai então a gente escolheu esses dois nomes escolheu tecnicamente né porque a mulher no cartório não me deu muita opção não ela chegou e falou qual que é o nome dele eu falei Luca aí ela falou o que o nome da mãe e o nome do pai aí eu falei isso aí ela foi colocou né eu pensei que ela tá falando o nome da mãe e o nome do pai o meu e da Carla né mas enfim da mesmo e gente esse é o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado gente que vocês não acham desse estilo de edição tô editando bem leve para vocês mas se vocês querem uma edição mais pesada estilo de caseira vocês comentam aí que eu consigo trazer desse mesmo estilo tá bom tamo junto fui